Bom dia galera do Ceara Surf, hoje 26 de setembro, vídeo-ondas especial aqui na Baía de Maracaípe, onde rola o Pena Pernambuco International Longboard Classic, mas hoje deu uma reagida em relação a ontem, apesar do forte vento aí estar atrapalhando um pouco a formação das ondas, rende um treino. Hoje teremos início a competição às 8 horas da manhã, com a segunda fase da categoria profissional, e você pode acompanhar tudo ao vivo pelo site www.cearassurf.com.br, com orgulho de ser nordestino. Aloha galera, um bom final de semana e boas ondas a todos, valeu! Tchau!